Fala aí galera, firmeza! Está começando mais um vídeo pra vocês, mano, aqui neste canal. Rapaziada, é o seguinte, hoje a gente está aqui na fábrica, abandonado. Mano, a gente estava ali bem de boa, tranquilo ali, do nada chegou um caminhão assim, de guincho, com o carro em cima. Chegou e estacionou ali, o carro saiu mandando drift aqui, fazendo zerinho, fazendo tudo. E pessoal, daqui a pouco eu vou filmar pra vocês, tá? O carro acabou de estourar o pneu ali, né? Porque o drift patina demais a roda. Então ele vai colocar um pneu novo, e eu vou pegar e vou filmar tudo pra vocês, mano. Então é isso daí, pra você que é novo, está chegando aqui agora no canal, ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo. Clica no botão vermelho automaticamente, o YouTube vai pegar e vai inscrever você aqui no meu canal, fechou? Então é isso daí, vem com nós, que daqui a pouco eu vou voltar com vocês, valeu! Aí galera, o carro está trocando o pneu, né Alec? Acabou de estourar, mano, olha as marcas aqui, não sei se está dando pra ver aí, mas o carro estava fazendo zerinho ali. Passava por aqui, ó, nesses dois pilares, e acabou estourando o pneu ali, daqui a pouco ele vai voltar aí, ó, fazer uns drifts. Aí as marcas, ó, é louco! E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. E aí, Brunão, se liga. Viemos aqui na fábrica abandonada. E aí, o que a gente encontrou, mano? Camisama Drift, moleque. O cara representa ou não? Domina, né? Nossa senhora, o cara é bom demais. Cê é louco. E aí, Jô? Jabonês. Jabonês, esquece. Olha lá, ó. Passou um pouquinho do Drift. Bravo. Olha lá, os carros estão lá do outro lado. A gente estava gravando, mano. Do nada, chegou os caras ali com guincho e tudo. Começou a mandar o Drift maluco aí. Né não, Jão? Ó, todo mundo gravando, fi. Marcha lá, ó. Acho que ele vai vir de novo, mano. Vamos acompanhar aqui, ó. Olha lá. Está vindo. E aí, Jão? 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 e olha que agora que vai ser o que é mano eu vou fazer triste vai tá como vou fazer triste também vamos achar umas madeira aqui que ela vai fazer aquele mesmo esquema ó acabei de falar por diante aqui que eu vou fazer drift também de peijô agora agora fazer dele mas não é preciso arrumar as madeira que eu vou pegar lá dentro eu vou pegar vou colocar na roda do carro de mão vou puxar o freio de mão e marcha sair fazendo zerinho mano só que não é preciso achar o fio chama hoje eu quero fazer com essa bairro coisa aí dá um grau aí para nós ver jão dá um grau para a semana que tem espaço para tudo aí mas não tem como ver para aí então olha aqui onde pegou a madeira nossa arranca tudo mesmo o bagulho é doido hein vai jão vai jão driftão ó a habitou me toma me tomado é louco duvida vai de novo o vídeo ae 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.